Se Marcelo poderia ou pode ser preso. Eu, Tiaca, advogo há 13 anos na área criminal. Estou hoje presidente da Comissão da Advocacia Criminal do Estado da Bahia pela OAB. Sou professor de três faculdades aqui na Bahia, duas em Salvador e uma em Laura de Freitas. E o que a gente aprende e o que a gente ensina é que a prisão é a última ração. A prisão é a última razão. A regra é a liberdade. Mas quem tem boca, e Marcelo foi brilhante no início da sua fala, quem tem boca fala o que quer. O que eu percebo é que não vislumbra requisitos e fundamentos para um decreto prisional. Seja ele uma prisão, seja ela uma prisão temporária, seja ela uma prisão preventiva. Por quê? Porque essas acusações que estão vindo ao encontro do Marcelo Castro, não trazem fundamentos necessários para um decreto prisional. Todos nós sabemos que uma prisão preventiva, que era o que estavam falando naquela oportunidade, Tiaca, ela precisa de alguns fundamentos. São quatro, pelo menos um. A garantia da ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instituição criminal e a aplicação da lei penal. E Marcelo não tem qualquer risco à sociedade. E Marcelo já falou aqui antes, mas eu vou novamente trazer a baila. No dia que eu soube dessa investigação, na terça-feira, eu me desloquei à delegacia, a DREOF, juntei uma procuração, conversei com a autoridade policial, que aqui merece o meu respeito, carinho e admiração, que é o doutor Charles Leão, e falei que o Marcelo estava disponível o dia e hora que ele desejar para prestar as declarações, os esclarecimentos. Então, assim, em um contexto técnico, em um contexto jurídico, não existe qualquer possibilidade de Marcelo ter a sua liberdade restringida. Então, na verdade, não existe materialidade, o fundamento é só, não sei, que chegue ao extremo, que seria a prisão de Marcelo Castro, no caso. Perfeito. Marcelo tem o que a gente chama das condições favoráveis, que é o quê? Ele tem profissão definida, residência fixa no distrito de culpa, família constituída. Não tem antecedentes criminais. É uma pessoa que entrou na delegacia apenas para fazer, para executar o seu labor, para fazer reportagens. Então, por tais motivos, um olhar técnico, jurídico, não tem possibilidade de prisão. Agora, sim, pode tudo. Infelizmente, Chaca, vivemos no que a gente chama do processo penal do espetáculo, onde o direito à audiência prevalece ao direito à democracia. Onde princípios constitucionais e processos penais, como o princípio da presunção de inocência, que é um princípio reitor do Código de Processo Penal, muitas vezes ele é execrado com aquela ânsia de dar notoriedade, de dar uma audiência e de punir sem sequer garantir. Então, assim, poder pode tudo, mas se isso acontecer, é ilegal. Mas dentro do critério de dever, isso passa bem longe de um contexto, de uma restrição da liberdade do Marcelo.